Eii joey! Terra para Joey! terra para Ei Bê a carta rara cu de olhos Azuis E como eu sou uma criança e dono de uma ei-3 Eu não tenho nada melhor pra fazer do que uma criança ir lá ver. Oi vovô, a gente pode ver sua carta super ultra, hiper, mega ultra, foda e rara pra caralho? Veja por que é necropogevo. Aqui está, o Weegee de olhos azuis. Oxe, que nome bobo pra uma carta bobo dessa. Quem que vai morrer isso num baralho? Agora que eu vou matar ele. Vixe, se fudeu. Eu vim pelo Weegee de olhos azuis, se não vou aceitar não como resposta. Agora me dá ele. Maldito, acabou com meus manos. Alô, loja de jogos. Eu tenho dinheiro. Alô, loja de jogos. Por favor, diga logo o que é que eu errei hoje. Quem está falando? Filho da puta. A carta super, hiper, mega, ultra, foda e rara pra caralho? Ficou doido, foi, fez isso por quê? Eu tenho dinheiro. Se é assim, então por que você não morre? Eu tenho dinheiro. Fala sério, você só pode estar brincando comigo. Mas o que é isso? Suas bolas caíram. Suas bolas ca... O que aconteceu com as suas bolas? Eu tenho dinheiro. O mesmo cara que vai... Espera aí. Você invocou um monte de... No mesmo turno. É isso mesmo, e daí? Isso é contra as regras ninja, sabia? Que se lasca as regras ninja, eu tenho câncer de One Piece. Por que todo mundo nesse show é um ninja? Acabou com a porra. Agora compre sua última carta patética pra eu acabar com você. Agora você. Se fudeu. O que ele contém... É o invencível... Check Norris! Urgh... Check Norris! É impossível. Ninguém nunca tinha invocado ele antes. Sério? É porque ele é muito raro? Não, é porque os jogos fazem sentido. Ninguém encontra as regras ninja, sabia? Mas eu... Não tô nem aí. E agora? Check Norris! Obliterar! Não! Não! Eita puta que pariu! Mas como? Como você invocou? Check Norris! Caiba, se você quer mesmo saber... Então fala com a mão! Miserável!